O carregamento de oxigênio doado pela Venezuela já está no Brasil e deve chegar amanhã a Manaus para amenizar a crise na saúde no estado do Amazonas. Postos de saúde lotados, dentro e fora, corredores de hospitais também cheios. E mesmo com as doações de oxigênio que chegam, a situação ainda é crítica. Três, quatro pacientes dividem um mesmo cilindro de oxigênio. Segundo o governo do Amazonas, o consumo diário de oxigênio nas unidades hospitalares de Manaus é de 76 mil metros cúbicos. Um aumento de cinco vezes comparado com o período anterior à pandemia. A capacidade de produção da White Martins, que é a principal fornecedora, é de 28 mil metros cúbicos diários. Um carregamento de oxigênio da Venezuela, com 107 mil metros cúbicos, cruzou a fronteira com o Brasil. E deve chegar hoje à noite à Boa Vista e depois segue aqui para o Amazonas. Para este médico cirurgião do principal pronto-socorro do Amazonas, as mortes por asfixia, sem oxigênio, poderiam ter sido evitadas. Se você não se planejar, você compromete a saúde e a vida dos pacientes. E o que não aconteceu foi um planejamento, se preparar para realmente o que vinha a acontecer e isso estava anunciado. A Justiça Federal determinou que o governo federal apresente um plano para o abastecimento de oxigênio na rede pública de saúde e promova a transferência imediata de pacientes que necessitem do insumo para outros estados. O governador do Amazonas se reuniu hoje em Brasília com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar da crise no estado. Wilson Lima afirmou que o fornecimento de oxigênio está agora sob controle. Hoje nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística. Mas algumas unidades ainda registram falta de oxigênio ou leitos. As transferências de pacientes para outros estados continuam. Desde sexta-feira, pelo menos 93 já deixaram o Amazonas, de um total de 235 previstos para a transferência. O Amazonas tem fila de espera de 364 pacientes que aguardam vaga em um leito para Covid. Em Parintins, famílias de pacientes que estão internados no Hospital Joffrey Cohen sofrem a angústia da espera por uma vaga. Eu sei que o pessoal aqui da saúde, aqui do Hospital Joffrey Cohen, está fazendo o que pode. Mas a gente precisa da ajuda do governo. A gente precisa trasladar todas essas pessoas, porque Parintins não tem leito de UTI. Em todo o Amazonas, só Manaus tem leitos de UTI. Todos os casos mais graves precisam ser transferidos para a capital, que está com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid acima dos 94%. O governo do Amazonas afirmou que já foi notificado sobre o pedido da Justiça Federal e que vai prestar os esclarecimentos necessários. O Ministério da Saúde declarou que, desde o início da pandemia, tem oferecido apoio irrestrito aos estados, inclusive o Amazonas, com o envio de recursos financeiros, de equipamentos e de pessoal, e que mobilizou aviões da FAB e de companhias aéreas para levar cilindros de oxigênio ao estado. O Ministério da Saúde